Grande talento, bonita, louríssima É você não, palhaça Vamos receber o talento de Débora Bando Uma luz azul me guia Com a brilheza eu campejo com o farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Andra dos reis de Ipanema Viracema e Itamaracá Andando em curas tão recente Braços abertos sempre a esperar Pois bem, bem, bem Cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobre novos sete males Na verdade eu bem Cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobre novos sete males Na verdade eu quero Eu sou assim Eu sou assim Descobre novos sete males